E pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanham o canal do OGTV Um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês No vídeo de hoje pessoal, vou mostrar como é que está minhas plantinhas aqui em cima Alguém já até subiu aqui na mesa e sentou para aparecer Fala aí pessoal! Aê pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Pessoal, olha só como é que está esse coentro aqui, só que mesmo aqui em cima já apareceu o pôr lagarta novamente Aqui é salsinha, salsinha também, aqui também é salsinha Olha só como é que está a comida aqui, na parte de trás aqui Tudo com o pôr lagarta aqui, olha só que bem, olha só que benção Está bem bonita, mas deu lagarta nessa daqui também Como é que está a comida aí? Olha só que bem, olha só que bem, olha só que bem, olha só que bem, olha só que bem aqui Quando eu plantei aqui essa salsinha, não tinha mato nenhum nessa vasilha, eu tinha limpado todinha Só Olha só? Olha só no meio como é que está de mato para vocês verem É muito mato, que nasce no meio, não sei porque Mas que tá bonita Tá, ó Salsinhas Coentro também Esse coentro aqui Eu vou tirar um pouco dele Mas vou deixar alguns dele Deles, né Pra tirar a semente Pra poder não ficar sem Esse meu netinho Eu vou te falar a verdade Fala com o pessoal assim aí Pessoal, se inscreve aí no canal do vovô Se inscreve no canal do vovô Fala, deixa aquele joinha Deixa aquele joinha Ativa o sininho Compartilhe nas redes sociais Compartilhe nas redes sociais É isso aí, ó Mas que tá bonito Tá, pessoal Mesmo com os bichos comendo, né Mas tá bonito assim mesmo Ah, pessoal, lá embaixo Os morcegos estão comendo Meus tomates, tudo, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Vou deixar Eles querem comer Deixa eles comer Depois eu vou te retirar tudo Os pés Quando acabar Quando acabar aqueles tomates E não vou plantar mais tomate agora, não Vou ver o que eu planto lá naquelas Aquelas duas máquinas lá, né Caixa de máquinas Bom, no vídeo de hoje, pessoal Como vocês viram, foi mostrando aqui como é que tá a salsinha e o coentro aqui do OgTV Tá bom, pessoal? Cerrando mais esse vídeo, na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E Deus abençoe a todos Isso E Deus abençoe a todos Tchau, tchau